Música Todo mundo fala assim, nossa o surf vai fazer a Olimpíada Eu falo assim, não, isso é mentira, jamais Quem era surfista, todo mundo imaginaria que não quer fazer nada da vida Só quer viver na beira da praia Nas Olimpíadas a gente quebra algumas barreiras e preconceitos que tinha com o nosso esporte E hoje a gente é visto de uma outra maneira Acho que o suporte para o surf melhorou 100% De ter um centro de treinamento, ter todo o suporte aqui no COBE Acho que é uma coisa que a gente não tinha Acho que vários testes que a gente fez aqui hoje, a gente tinha que pagar para fazer Então não é qualquer patrocínio que fala assim Não, eu te banco para tu fazer esse teste para evoluir seu potencial no surf Então a gente não tinha, era zero O negócio da gente é se alimentar bem, fazer exercício físico e ir para a água A parte psicológica e tudo, mas teste mesmo, exame, essas coisas todas Para você ter um ganho maior na sua performance, a gente não tinha Era zero, então acho que isso de estar nas Olimpíadas do COBE entrando, apoiando a gente Eu acho que é mais do que um patrocínio, é um suporte que a gente estava precisando ter Super importante para a gente continuar avançando no nosso programa de treino, alimentação Tudo que a gente está descobrindo com esses testes Feliz de poder usar e usufruir de toda a estrutura do Comitê Olímpico É um pouco difícil para a gente, pelo fato de estar viajando o mundo inteiro E sempre estar em algum lugar diferente, mas o tempo que tem Dá para vir aqui e poder compartilhar essa energia de treinos também com toda a galera de várias modalidades É super legal porque você pega inspiração não só de esporte de surf É tipo, outro suporte que você pode ver como eles treinam, como eles trabalham muito para melhorar E isso para a gente é inspiração, sempre Muito grato a Deus pelo momento que eu estou vivendo De poder representar o Brasil, poder representar uma nação Eu vou me dedicando e pensando também nas Olimpíadas Que seria um título incrível na minha carreira Depois de tudo que eu já conquistei até hoje Então eu acho que é um dos meus sonhos que eu venho buscando Então eu acho que é um dos meus sonhos que eu já conheço